No caminho do encontro do ninho que nos indicaram, mais uma tartaruga morta em 21 de novembro de 2016. Como viemos apressados e esquecemos a trena e a pá, podemos calcular mais ou menos uns 35 centímetros de curso longitudinal do seu casco. Já está um pouco pregada, mas podemos ver uma, duas, três, quatro, quatro plaques laterais. A tartaruga jovem, grandeceada, próxima a Foz, na margem esquerda do Rio Adriana, 21 de novembro de 2016.